Yara, uma mãe de criança atípica, aproveita cada oportunidade de proporcionar momentos de diversão para o filho, Caleb, de 6 anos. Na Vila da Criança, ela encontrou um mundo encantado, repleto de brinquedos e atividades que fazem os olhos do pequeno brilharem. Para mim foi, tipo, um grande descobrimento para ele hoje. Então, para mim, como mãe atípica, foi maravilhoso esse momento. Além de toda a diversão, Yara comemora o fato do passeio ser econômico, com opções acessíveis que permitem proporcionar mais momentos de lazer para o filho. É um bom tipo de passeio para as crianças nesse mês de outubro? Com certeza. Principalmente para o nosso bolso. Em outra família, também com uma criança atípica, o pequeno Theo, de 6 anos, todos se divertem juntos. Até mesmo o Slime, de 11 anos, encontra motivos para se encantar com a vila. Eu estou achando muito legal, muito criativo, muito arrumado, bem organizado. Eu estou amando. E meu irmão também está gostando. Ele já quer entrar em tudo, mas tem que ter calma, né? Tem que esperar um pouquinho. A criatividade para garantir a acessibilidade é enorme. Algumas mães, por exemplo, trouxeram produtos específicos que ajudam a estimular os pequenos, garantindo que todos possam aproveitar ao máximo. Eu tenho dois filhinhos e o mais velho, o Bernardo, de 9 aninhos, é autista. Ele foi diagnosticado com 2 aninhos e desde então eu sempre fui aquela professora que gostava dos recursos pedagógicos. Mas, né? Potencializou, né? Esse meu lado. E aí, desde então, eu faço recursos pedagógicos com o propósito de atuar no desenvolvimento infantil. Brinquedos com intencionalidade, né? Que vão aí auxiliar a criança. Então é isso. É incrível, né? Ver que as mãezinhas são cada vez mais, né? Com esse olhar atento a esse estímulo dos nossos bebês e das nossas crianças e dos nossos pequenos. Com o apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, a Vila da Criança conta com brinquedos inclusivos, um espaço multissensorial e diversas alternativas que asseguram a participação de todas as crianças, independente das condições. Tem crianças que já nascem com essas deficiências e espaços como esse, além de trazer acessibilidade, a gente quer trazer inclusão e menos preconceito para que elas sejam inseridas com outras crianças também.